... Gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube Obeio Ricardo Criança Adulta Vai começar a resenha no momento O bom pessoal de mamonca Vamos rir, vamos rir nesse canal Errou E aqui eu lembrei de coisas que podem ser muito importantes Sobre a morte de Mirela Ribeiro Viste agora como o capítulo de hoje Então você não vai falar melhor a certeza sobre o cara de Mirela Você não vai ouvir o que eu disse? Eu tenho uma informação importante para dar Informações que eu disse Então, oi Lila, deixa eu ver Você está precisando de alguma coisa? Não, não, não É bom O que eu disse? Ah, sim, eu não tinha dado direito de chamar para a violência Obrigado Desculpa Então a senhora veio falar com a violência de segurança do caso de Mirela Ai, o Brasil está cansado de chino Uma lagunça, uma burocracia Eu vou ter que ficar repetindo quantas vezes a mesma coisa para o atendente Sim, eu não tenho mãe, ele não é o atendente Ele é o policial Ah, é? Então, por favor, faça o seu trabalho e vá chamar o delegado Sim, infelizmente não vai ser possível agora O delegado está a mim junto ao relatório Mas isso é problema Não é problema É isso, eu não tenho certeza Eu tenho certeza Que o delegado não acabou a casinha da minha senhora Assim é que ele não tem outra hora de ele ver Fale com a senhora, tá bom? Existe um cerco Eu quero ser, você me compara um pouquinho Ah, não, eu não quero ser Eu não quero ser, por favor Você me dá uma licença, por favor Obrigado Assione? Assione? Você ouve? O que é isso? 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 O que é isso?